Carmen Pinheiro, de 4 anos, sofre há mais de 4 meses de uma leucemia rara, designada por mieloblástica aguda e precisa de um dador de medula compatível para sobreviver. No sentido de encontrar um dador compatível, no passado dia 13 de janeiro, a Junta de Freguesia de Matosinhos abriu as suas portas para uma recolha de sangue, levada a cabo por profissionais do Centro de Isto ou Compatibilidade do Norte, a pedido da família da pequena Carmen. É importante doar, acho que é importante fazermos esta colheita, para o bem não só da minha irmã, mas de outras crianças que precisam, e não custa nada, uma gotinha de sangue pode ajudar muitas, vai para um banco de dadores e a partir daí pode fazer a diferença em todas elas. Uma iniciativa apoiada pelo Executivo da Freguesia de Matosinhos, de grande importância para os doentes com leucemia. Feito o apelo à Junta para que participasse neste momento tão importante para esta criança, é evidente que nós nos associámos e disponibilizámos completamente o espaço e demos o apoio logístico necessário na divulgação do momento. E o resultado é claramente positivo, porque chegadas às 18 horas são, sensibilmente, 250 dadores em concreto que já passaram por aqui, por este espaço. Portanto, o saldo é claramente positivo e, quando assim é, cabe-nos só agradecer à população da forma que respondeu a este apelo, que é tão importante. Estejamos aqui todos ansiosos à espera que, quizá, tenha aparecido aqui algum da dor, que seja compatível com as necessidades desta criança. Um exemplo de solidariedade que deve ser seguido. Toda a gente havia de vir, porque hoje é esta menina, amanhã pode ser os nossos filhos. Eu gostaria que ajudassem também. Acho bem esta iniciativa e, como a Junta de Matosinhos, havia de vir mais juntas a fazer o mesmo para poder ajudar. E ajudar está ao alcance de qualquer um. Basta ter entre 18 e 45 anos, pesar mais de 50 quilos e ter uma vida saudável. Se quiser ser da dor, basta deslocar-se a um dos seguintes locais. E você deixe eles笑em quando você ir embora. E se você puder, não deixe-me saber, não deixe-me se dar, não se dar, não se dar, não se dar, não se dar. Um pequeno gesto para que a Carmen e outros doentes possam continuar a sorrir. Com imagem de Vítor Barros, Marco Ribeiro, para a Matosinhos TV. E se você puder, não deixe-me saber, não deixe-me saber, não se dar, não se dar. Obrigado.